Essa é o Mandacaru, óbvio! Mandacaru! Eu quero ter um amor, quero sentir o calor de um beijo adentro Quero ser como o beija-flor, que vive beijando a flor permanentemente Descimento, saudade, vivendo aquela amizade naquele verão Porque dentro do meu pé do dia em que eu nasci, que bate o coração Eu quero ter um amor, quero sentir o calor de um beijo adentro Quero ser como o beija-flor, que vive beijando a flor permanentemente Descimento, saudade, vivendo aquela amizade naquele verão Porque dentro do meu pé do dia em que eu nasci, que bate o coração Por amor, 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 bate o coração Quem disse que o amor é cego, é por isso que o homem entrega quem me der razão Eu faço qualquer negócio, dou a minha vida, sem a tua minha vida nada de valor Uma casinha sem graça, não pode ter alegria se eu tiver razão Faço qualquer negócio, te dou o meu peito, porque dentro do meu peito bate o coração Por amor, 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 bate o coração Manda, cara, ouvir